Alma viajante, no vasto horizonte da existência. Alma viajante, em busca de transcendência. Caminha pelos vales da alegria. Dança ao som, na melodia que cria. Em cada estrofe, um verso a tecer, a narrativa única do seu ser. Encontra, na tristeza, um suave lamento. A tesitura que tece o seu momento. Ó alma errante, desbravando caminhos. Entre desafios e desalinhos. Na jornada da vida, em cada esquina, encontra-se a verdade que ilumina. Solidária, em laços, se enreda. A essência do amor, suave semente. A escuridão, a esperança, acende. Luz radiante, que nunca se rende. Alma viajante, numa dança cósmica, emoções entrelaçadas, mágica. Sob o manto do céu estrelado, segue, serena, seu destino traçado. E ao final, quando o crepúsculo chegar, na paz do silêncio, vai repousar. Alma viajante, eterna aprendiz, na vastidão do ser, sempre raiz. Música 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 Música